Sonhar, mas um sonho impossível Lutar, quando é fácil ceder Vencer, o inimigo invencível Negar, quando a regra é vender Sofrer, a tortura implacável Comper, incabível prisão Voar, um limite improvável Tocar, o inacessível chão É minha lei, minha questão Virar este mundo Gravar este chão Não importa saber Se é terrível demais Quantas guerras terei que vencer Por um pouco de paz E amanhã Este chão que eu beijei Por meu leito e perdão Vou saber Que valeu Delirar E morrer de paixão E assim Seja lá como for Vai ter fim A infinita aflição E o mundo Vai ver uma flor Brotar Do impossível chão Do impossível chão Do impossível chão E amanhã E amanhã Este chão Que eu beijei Por meu leito e perdão Vou saber Que valeu Delirar E morrer E morrer E morrer de paixão E assim Seja lá como for Vai ter fim A infinita aflição E o mundo Vai ver uma flor Brotar Do impossível chão E morrer E morrer Amém